Meus irmãos, bom dia. No dia 23 de março de 2016, nós escrevemos uma carta à população brasileira que tinha o seguinte título. Tomando o poder no Brasil na infame Primavera Tupiniquim. Além da carta, nós fizemos um hangout para alertar a todos no Brasil do que se tornaria a nossa nação se a população brasileira permitisse o golpe que infelizmente aconteceu. Antes dessa carta, nos anos anteriores, já vínhamos alertando no que esse país poderia se tornar. Você que acompanha o nosso trabalho nesses 17 anos, você que conhece o Ministério Irmãos do Rei, você sabe que não é de hoje que temos procurado alertar a todos no quanto que esse país é rico e o quanto que ele estava sendo cobiçado há décadas pelas potências mundiais. Infelizmente, hangouts foram feitos, alertas foram dados, várias séries foram produzidas para tentar despertar a população brasileira. Particularmente, aqueles que, no nosso entendimento, supostamente têm a luz do alto. Que é, hoje, eu digo isso de maneira lamentável, mas o suposto povo de Deus. Porém, a classe média brasileira, instigada pela Globo, fez justamente o contrário e com o apoio das igrejas evangélicas. Foram para as ruas pedir esse governo que agora está aí. O governo que agora está atuando é fruto do conluio combinado da classe média, da elite brasileira, das instituições midiáticas brasileiras, que são conduzidas por pouquíssimas famílias, mídias televisivas e impressas, e tudo isso sobre a regência da elite mundial, que, por conseguinte, serve ao príncipe desse mundo. Em julho de 2016, nos estudos diários que fazemos da palavra de Deus, Deus nos revelou uma aplicação das profecias de Jeremias, que revelavam a destruição do seu país, Deus nos mostrou uma aplicação dessa mesma profecia, porém, agora para o Brasil. Que, não por acaso, vivia e vive um quadro extremamente semelhante ao quadro daquela época. Naquela época, os governantes, os reis, Joaquim, Joaquim, Zedequias, reis extremamente corruptos, alicerçados, apoiados por uma aristocracia corrupta, corroída, decadente, e alicerçados pelos religiosos da época, falsos profetas, aduladores do governo, para conseguir benefícios. Deus, ao descrever a história de Judá, no tempo de Jeremias, descrevemos a fotografia do Brasil atual. E Deus nos disse o seguinte, meu filho, o livro de Jeremias tem 52 capítulos. vai acontecer, a partir da entrada do novo governo, a destruição do Brasil, por uma potência exterior, como aconteceu com Judá e Jerusalém, por Babilônia, acontecerá, de maneira semelhante no Brasil, uma possessão das riquezas, de tudo que esse país tem, pelas potências exteriores, entregues pela elite nacional. Era o que a elite de Jerusalém, de Judá, fazia com Babilônia e com o Egito. Entregavam toda a riqueza daquele país para as potências exteriores. Homens corruptos que, apesar de desnudar e destruir o seu próprio país, saiam ricos dessa situação. E é, sem tirar nem pôr, o que aconteceu no nosso país, nessas 52 semanas, após o dia 1º de setembro de 2016, quando entrou esse novo governo. Nós vimos, durante essas 52 semanas, que compõem um ano, um paralelo inquestionável com os 52 capítulos de Jeremias. Resumo, destruição total e completa. a tal ponto, a tal ponto que, após o livro de Jeremias, vem o livro de Lamentações com cinco capítulos, que correspondem aos últimos cinco meses desse ano, aonde essa destruição está se consolidando. consolidando. O que nós temos visto nesse país jamais aconteceu. Jamais. Nem mesmo no tempo da ditadura militar. Jamais. quando revelamos a aplicação da profecia de Jeremias para o Brasil, as pessoas se assustaram e questionaram. Mas, Luiz, Jerusalém foi destruído. Aquele país foi possuído por Babilônia. Isso acontecerá com o nosso Brasil? E não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem dez vezes que falamos, explicamos, escrevemos que, sem tirar nem pôr, o mesmo processo aconteceria com o nosso país. Porém, eu preciso hoje, dia 2 de outubro de 2017, eu preciso hoje dar mais um alerta. Olha, as informações, as notícias a respeito do nosso país, elas são tão deprimentes, elas são tão escandalosas, elas são tão vergonhosas, que só de saber já fico deprimido. Só de saber. se eu não tivesse a Cristo e ele vivendo em nós, eu não suportaria, eu não suportaria, eu baixaria em depressão e não ficaria na cama, não, ficaria debaixo da cama, sem querer ver a luz do dia, porque é impossível enumerar o tanto de maldade, de destruição, de corrupção que está acontecendo no nosso país. É de chorar como chorava Jeremias, Jeremias chorava e pedia que aquelas lágrimas se transformassem no rio para lavar aquela nação e é assim que nós temos nos sentidos. É terrível, é horrendo o que está acontecendo no nosso país. É gravíssimo, gravíssimo. Tudo que o Brasil tem de bom e de melhor está sendo entregue para as potências que comandam esse mundo. Porém, como eu disse, eu precisei reunir forças para dar dois alertas. Eu preciso lhe dar dois alertas. Porque, por incrível que pareça, a situação ainda vai piorar. Você ouviu? a situação ainda vai piorar. Agora, recentemente, em setembro, um general quatro estrelas do alto comando militar do exército e das forças armadas fez uma palestra palestra maçônica para mações num templo maçom, um general quatro estrelas do comando central das forças militares brasileiras. O nome desse general é Hamilton Mourão. Hamilton Mourão. Logicamente, como foi num templo maçônico para mações 32º e se há algo feito às ocultas, que o grande público obviamente jamais teria acesso. Mas, mesmo dentro das fileiras de Satanás, existem aqueles que não concordam com as arbitrariedades, os abusos planejados contra nós brasileiros. E ali, uma pessoa gravou as palavras desse general quatro estrelas. Isso vazou pela internet, inclusive está no nosso Facebook. Você pode ir lá no nosso Facebook e você vai ouvir, vai ouvir o general falando, não sou eu que estou falando, que eu acho que ele disse, você vai ouvir as palavras desse general. E entre outras, outros devaneios, outros absurdos, inimagináveis, que jamais eu poderia pensar de ouvir de um suposto patriota, muito menos de um general quatro estrelas, comandante das forças brasileiras, você sabe o que esse homem falou? você sabe o que esse homem falou? Ouça as palavras dele lá no meu Facebook, ele disse o seguinte, tem que privatizar mesmo, privatiza tudo, privatiza inclusive a Amazônia, tem que entregar tudo para o exterior, o Brasil precisa entregar tudo que tem para as potências exteriores. pasmem, foi o que esse homem disse, um general do Brasil, você não está ouvindo errado não, não general dos Estados Unidos não, o general do exército brasileiro, você sabe o que mais que ele falou? Que a nossa cultura, que o nosso povo, que a população brasileira é o que existe de pior na face da terra. Por quê? Porque a composta dos colonizadores da península ibérica, que são desonestos, ladrões, saqueadores, só querem se dar bem, isso em conjunção com a população indígena do país, que é uma população vagabunda, chamou todo brasileiro de vagabundo, que isso é uma herança dos índios, os índios são vagabundos e nós também somos vagabundos e também uma herança da África, dos negros, que são feiticeiros e pessoas incultas, estúpidas, olha que, meus irmãos, olha que loucura que esse homem falou, olha, se não tivesse gravado com a própria voz dele, se alguém me contasse, eu falaria que era mentira, é mentira, como é que um general do Brasil diz que tem que privatizar o Brasil e ir até a Amazônia, como é que um brasileiro diz que a nossa cultura é sub-raça, nós somos inferiores às outras culturas, como que eu acreditaria numa coisa dessa, nós somos um povo de feiticeiro, um povo de vagabundo e um povo de ladrão, hum? se ele estivesse se referindo à elite desse país, eu não dizia nada, porque são vagabundos, são ladrões e são pessoas ligadas à maçonaria, como ele próprio é ligado à maçonaria, por que você acha que ele deu uma palestra num templo maçom? Porque ele é o quê? Hã? Porque ele é cristão? É? Por que você acha que ele deu a palestra lá dentro? para maçom de altíssimo grau, hum? Se ele falasse isso da elite, tudo bem, a elite está espoliando o povo brasileiro, a elite está defraudando, olha, o que está acontecendo, meus irmãos, agora, antes que eu me esqueça, eu preciso dar o segundo alerta, preste muita atenção no que eu vou lhe falar, preste muita atenção no que eu vou lhe falar, e por favor, compartilhe, olha, eu vejo tantas pessoas compartilhando enganos, coisas sem fundamento, pataquadas, coisas que só tiram as pessoas da direção que Cristo tem dado para nós, e quando é algo como um áudio como esse, as pessoas ficam com vergonha de compartilhar, porque eu só posso achar que é vergonha, você não quer se indispor com seus amigos em compartilhar a verdade, vai chegar um dia que você vai estar diante da verdade, e a verdade é Jesus Cristo, você está se envergonhando dele, é isso, então, olha, compartilhe esse áudio, as pessoas precisam saber dessas coisas, o segundo alerta que eu quero lhe dar o seguinte, preste muita atenção, o governo desse país, governo judiciário, governo legislativo, governo executivo, e governo militar, servem a satanás, quando nós anunciamos que satanás tomaria o controle dessa nação, as pessoas achavam que nós estávamos exagerando, me diga você agora, depois de mais de um ano, me diga você, se foi exagero falar que satanás era quem estaria governando o Brasil, me diga você, que é exagero, e governando das mais altas instâncias, e a mais alta instância judiciária do nosso país, o Supremo Tribunal Federal, na pessoa da sua presidenta, da Carmen Lúcia, que deu o voto de desempate, aprovou, aprovou, em todas as escolas do Brasil, aprovou, que uma religião, que é a religião católica, tem a primazia do ensino confissional nas escolas públicas desse país. Nós temos seis mil municípios nesse país, cada município com várias escolas públicas, essas mesmas escolas agora, com aprovação de meia doze de gato pingado, com aprovação na verdade de uma única pessoa, porque foi a Carmen Lúcia, que, desculpe o que eu vou falar, mas as pessoas até comentam que ela aparece com aquela bruxa do 51, daquela série lá do Chaves, e olha, eu não tenho outra palavra para dar para essa mulher, ela é pior do que uma bruxa, ela é muito pior do que uma bruxa, ela é uma bruxa verdadeira, porque as bruxas das histórias são bruxas de mentirinha, mas ela é uma bruxa verdadeira, e essa única pessoa, essa única mulher, impôs a mais de 200 milhões de brasileiros e seus filhos, que eles devam confessar a religião católica como a religião oficial desse país, agora eu lhe pergunto para finalizar, eu lhe pergunto para finalizar, o quão próximos estamos do decreto dominical, dominical, uma única pessoa aprovou a religião católica como a religião oficial do Estado brasileiro, que na Constituição reza que é laico, e eu lhe pergunto, uma única pessoa, numa canetada, aprovou que a religião católica é a religião oficial do Estado brasileiro, e eu lhe pergunto, qual a dificuldade do decreto dominical ser aprovado nesse país? Eu sou Luiz Fernandes, esse é o Ministério Irmãos do Rei, o fim está próximo, compartilhe esse áudio, em nome de Jesus, amém. Amém.